Muito prazer conhecê-los assim pessoalmente, uma alegria, a companhia de vocês, o oi de vocês, o tchau, eu sou assim, mais para o escondido, embora não pareça, na minha profissão, agradeço muito, fico até sem graça de falar com todos vocês, me sempre foi com, ai meu Deus, quero dar mais atenção, ou não também, adoro que vocês escrevem, muito obrigada, muita gente muito legal, muita gente muito engraçada, e muito prazer, eu espero aparecer mais vezes, agora eu tô aprendendo, com esse negócio de botar filminho no Twitter, entendeu, que eu sou lenta, vocês têm que ter paciça comigo, entendeu, beijo, muito prazer.